Galera, Bruno Xavier na área começando mais um vídeo no canal e olha só, hoje eu vim visitar um amigo meu que faz dinheiro aqui em Portugal, é um empreendedor, tá fazendo sucesso, ó A gente tá aqui atrás do Elcote Inglês e aqui é o escritório, ó, do promotor Bira Vamos chamar aqui, dar um salve aqui, ver se o Bira tá aí Ô de casa, cadê você? Aí, olha ele aí, o legal aí, tal, Bira, firmeza, aí o Bira e a Aline, tudo bem Aline, como é que tá? Ó, tá da hora aqui, hein, negão Tá bonito? E aí, Aline, tá da hora aqui, velho Deixa eu pegar uma água aqui pra ficar aqui, quer uma água, uma coca, quer o quê? Água, 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 aqui ó, se liga, olha a decoração, tem taco de beisebol, tá estiloso, tá estiloso, o negócio tá bom aqui, hein Só pra ficar igual pessoa importante Valeu, obrigado, Bira Ô Bira, aqui então é seu escritório, é o seu recanto, seu lugar de trabalho aqui, é É o nosso escritório aqui, velho Tá patrão, hein Aqui eu resolvo aqui as questões aqui do banco da rapaziada, aqui eu resolvo aqui a questão de carro da rapaziada Ó A gente vai falar mais coisas aí pra vocês aí, e o pessoal tá sempre perguntando E aí, Martins, tu faz o quê aí? O que que tu faz aí, Martins? Então a gente vai conversar sobre isso aí hoje Vou descobrir tudo agora, ó o tamanho da televisão Tem mobilete aqui, ó, até mobilete, você quiser dar um rolê de mobilete pelo Porto? Bom, funciona, funciona Boa, muito boa Já andou ali nessa mobilete aí? Não, ainda não, ainda não tive paix É, Bira, agora eu que vou ser o patrão, hein Ó, você tá aqui na cadeira do Bira Boa, boa Vamos entrevistar o Bira Saber tudo, a gente mudou, colocou ele ali por causa da luz Né, gente? Então eles vão ficar ali na cadeirinha por causa da luz pra gente fazer a entrevista aí E eu vou ficar na cadeira do Bira Ó, tô até mais rico agora, Bira Tá afiado E aí, pessoal? Faz quantos anos que vocês estão em Portugal? Vieram direto pra Portugal? Enfim, quantos anos que a gente tá em Portugal? Na verdade, a gente vivia em Londres, né, irmão? É Ó, e o cabecheio Vivíamos em Londres desde 2016, entendeu? Fiz igual todo mundo faz, processo único Quem tem esposa, dificilmente vai pra Europa com a esposa Só quem tem muito dinheiro, então o que eu fiz do processo? Fui só Fiquei um ano e quanto? Um ano? Quase dois Na frente ficou quase um ano, oito meses Depois entrou em contato comigo Falou, agora arruma suas coisas e vem pra cá Depois de um ano e pouco, um ano e dois meses? Não, só uns oito meses, quase nove meses você foi em... é mais ou menos isso Pô, admiro muito o casal que faz isso aí, porque pra superar a distância, né, a saudade É, mas não foi fácil não Eu fiquei, pra mim foi mais difícil Foi uma briga constante entre... entre eu e meu espírito Minha mente, meu coração Chamada de vídeo todo dia É, durante um tempo foi Durante um tempo foi, mas depois a gente meio que parou se falar É uma história meio complicada Ficamos de mal, ficamos de mal Brigamos, separamos Brigamos, separamos Porque ela não aceitou muita viagem Na verdade eu era um cara que eu não gostava, eu não... eu não juntava dinheiro Eu era gastadeiro, eu gastava dinheiro, eu não juntava dinheiro Minha esposa me ensinou a juntar dinheiro, a aproveitar a oportunidade E quando apareceu a oportunidade, eu vim pra Europa, que eu fui pra Londres Ela não aceitou muito E aí separando, minha sogra também ajudou bastante, que a minha sogra não gostava de mim Hoje em dia, minha sogra me ama, é o que eu acho Pelo menos eu acho que é achismo meu Alô, minha sogra, um beijo no coração aí da senhora aí Eu já ia falar pra você mandar um beijo já Que eu acho que ela vai assistir, cara Pra deixar as coisas tudo em paz aí Mas foi, mas foi, mas foi complicado no início, tá? Enfim, e viemos tentar Tentar primeiro em Londres Entendeu? Esse aí é o caminho que vocês indicam Pra as famílias, casais Que querem vir pra cá, vir primeiro o homem Ou vem a família toda junta de uma vez O que vocês indicam? Bem, eu vou dar minha opinião como mulher Não é fácil, não é, tá? A maioria das mulheres não aceitam Não querem que o marido vá na frente Ela quer ir junto, né? Porque, pra falar a verdade No meio do caminho, muita coisa acontece Eu já vi muitos casos aqui Eu vejo até hoje É, eu vejo até hoje Não vou desanimar, nem vou estimular ninguém Só que é assim Lembrando sempre que esse vídeo não é pra bater em ninguém A gente tá falando uma outra experiência É, eu tô falando contra a minha experiência E ela vai falar o que ela acha aqui, tá gente? Pra mim foi muito, muito complicado Pra mim foi muito complicado mesmo É, é, tá distante Não aceitei Me separei Cada um viveu a sua vida Mas a gente sempre mantinha contato quando dava E ele falou pra mim Você quer vir? Aí eu falei Vou aproveitar a oportunidade Sempre ensinei a ele a conquistar Não, você Se é uma oportunidade de bater na sua porta Vai Né? Não perde Porque às vezes é uma vez só Ela não bate mais Então ele foi Mas se há um planejamento financeiro E há dinheiro Eu sou muito mais de ver os dois Porque eu tenho na minha cabeça Que quando um cai O outro ajuda a levantar Né? É melhor estar dois do que em um Mas se não há condições Tem que ter sabedoria Tem que ter cabeça Discernimento E deixar o homem na frente Pra poder fazer o espaço Essa é minha opinião Né? É o que eu vivi É o que eu passei Vocês falaram que separaram, né? Brigaram quando você estava em Londres Mas a gente não terminou a história É, a gente separou Na verdade E aí? Como é que foi a volta de vocês? Foi uma coisa muito engraçada Porque eu estava no Brasil E eu já estava vivendo a minha vida Eu estava num pagode Ele me ligou Entrou em contato comigo Através de terceiros Porque eu cortei vírgula com ele Não, eu cortei vírgula com ele Não quero assunto com ele Não quero mais Ele pegou Brigou com o meu filho Brigou com o filho dele Porque o filho dele Era o porta-voz dele, né? Quando ele conseguiu entrar em contato comigo Depois de nove meses Porque com três meses em Londres, gente Com dois meses ele em Londres A gente terminou Porque eu não aceitava Eu já imaginava mil coisas Cabeças de mulher Imagina mil coisas Aí ele falou E aí? Agora eu estou podendo te trazer Quer vir? Aí eu pensei Repensei Falei Quer saber de uma oportunidade? Quer saber de uma coisa? Se eu ensinei pra ele Que a oportunidade pode bater uma vez só Pra mim é a minha vez Deve estar batendo pra mim Chegou a minha hora Eu fui Olha que legal Porque na verdade Eu sempre falei Eu vou na frente Depois eu te busco Mas só que ela Ela não acreditou muito nisso Entendeu? Devido Na época Muita gente ficou na cabeça dela Falando que não ia acontecer Que não ia acontecer Que eu não ia ter Condições Para buscar ela Que eu ia arrumar outra pessoa E quando chegou o meu momento Que eu fiquei legal Eu falei Tô bem Agora eu vou te buscar Aí ela falou Na época Só acredito vendo Ele mandou tudo Mandou dinheiro Passaporte Passagem Hospedagem Porque a gente É como turista Representou A gente é como turista E aí Meu irmão Estamos aqui Nessa batida Aqui hoje em dia Tranquilo Desculpa interromper Mas quanto tempo Vocês ficaram em Londres? Ele ficou dois Dois anos e dois meses Dois anos e dois meses Esse tempo lá Vocês trabalharam lá? Londres eu trabalhava de Estafeta A que que é estafeta? É estafeta Uberiche Bebeiru Dá pra fazer uma grana da hora Lá, Bira? Boa, dá, meu irmão E você, Aline Fazia o que lá em Londres? Quando eu cheguei lá A primeira coisa que eu fiquei Foi enclausurada Porque a gente carioca Acostumada com calor Frio Deus doido Meu Deus do céu Pra mim foi assim É um lugar lindo Pra se ganhar dinheiro É ótimo Porém o frio E de matar qualquer um E no inverno O sol levanta às nove da manhã Quatro horas da tarde Já era, né? Já era Quatro horas tudo escuro Fiquei deprimida Descobriu uma doença Descobri uma doença autoimune Que é Eu tenho artrite reumatóide Descobri isso lá Por causa do frio Ela veio aflorar lá Foi pra mim Foi mais difícil ainda Tanto que eu não aguentei E retornei pro Brasil Fora a saudade E essa doença Mas aí vocês retornaram juntos? Não, eu ainda retornei na frente Ele queria que eu ficasse Mas eu falei Não vou aguentar Porque eu tava muito doente E com muita saudade dos meus filhos Eu achei que a minha mulher Tinha abandonado o barco E aí novamente Separou mais de novo Eita Não, ela foi na minha frente A gente se separou novamente Nossa história dá um livro Dá um livro, hein? Aí você ficou quanto tempo no Brasil? Você foi pro Brasil? Não, eu fiquei Quando eu cheguei no Brasil Um mês depois ele tava atrás Um mês depois eu voltei pro Brasil Voltou pro Brasil Um mês depois ele tava atrás Aline, o Billy é apaixonado, hein? Não, ele não tá apaixonado Um mês depois ele já tava lá na minha porta Brigou comigo Que eu fui embora Não quero mais ficar Quero me separar Porque você me deixou aqui sozinha Você me deixou fraco Agora eu não consigo andar sozinha Um mês depois eu tava lá Vamos voltar É melhor a gente ficar E aí vocês ficaram juntos no Brasil? Isso, no Brasil Ficamos dois anos no Brasil Dois anos no Brasil Mas já com a ideia de sair? Na verdade, Bira nunca teve A ideia de voltar Não, não Cheguei no Brasil Montei logo meu comércio Fiz uma obra fera em casa Montei um comércio Montaram o que lá no Brasil? Uma mini mercearia com Depósito de bebida Com dinheiro De Londres De Londres De um estafeta Caraca, que da hora E ainda Descobri ainda que tinha um dinheiro Porque quando eu fui pra Londres Eu amei abandono de emprego Lembrando vocês Não indico isso a ninguém Eu fiz assim Eu pedi as férias Eles não me deram as férias E aí Não, pedi pra se mandar embora Eles não me mandaram embora Eu pedi as férias Me deram as férias Eu fui Aí Ultrapassei de um mês lá Já ganhei justa Justa calma É, mas justa Abandono de trabalho Ganhei e tal Fui ficando e tal Quando eu voltei pro Brasil Em 2018 Final de 2018 Final de 2018 Aí o que aconteceu, gente Eu descobri que eu ainda tinha um dinheiro Preso dentro do trabalho Lá na caixa Entendeu? Ah, o FGTS É, o FGTS Daquela época saiu Saiu uma coisa que você podia pegar O que tava rendido Quase 20 mil reais Foi, eu acho que fiz de 7 mil Eu acho Olha De 7 mil aí Que benção A gente juntou com o que tinha de Londres E nós fizemos a obra da caixa De 7 mil dá uns 3, uns 4 mil euros É, é Aí me deu uma obra em casa Fiz no meu comércio Fiz tudo direitinho lá E não tinha vontade mais de vir pra cá Aí ela Eu sentava todo dia na porta do estabelecimento Olhava pro céu e falava Meu Deus Já tava muito perigoso o Brasil Rio de Janeiro, né Ainda mais na Baixada Fluminense Do Alforros Do Alforros Do Alforros Bem tranquilo lá A Cidade do Amor A Cidade do Amor O Alforros é comunidade É uma cidade É uma comunidade É uma comunidade É um município, né Mas a gente morava mesmo na comunidade Morava mesmo no Gogó No Gogó, na entrada do Gogó praticamente É Que da hora Aí todos os dias Eu sentava na calçada E falava Meu Deus Me tira daqui Me leva Toda vez que passaram Eu falava Eu quero voltar pra Europa Só que dessa vez Eu quero ir pra Portugal Eu quero ir pra Portugal Eu acho que a gente tem um poder Tão grande De pensamento, sabe Que acaba acontecendo De tanto eu pedir De tanto eu pedir De tanto eu sonhar Acho que Deus Falar É isso que você quer Então vai Vai embora Vou deixar o que eu ir Vou deixar o que eu ir E aí jantou a fome Que a vontade de comer Tem uma história, né Meu filho começou a andar Com muitos colegas Aloprado E eu não queria muito Ele andando com os caras Aí eu fui Aproveitei que a minha esposa Já queria vir pra cá Peguei meu filho Minha esposa Então vamos embora pra lá Aí viemos pra cá Chegando aqui Eu fui trabalhar de moto Algumas pessoas Que me seguem aí Viu eu caindo de moto E tudo Fui trabalhar de moto Na segunda semana Trabalhando de moto Caí de moto Quebrei a mão em três partes Esse dedo aqui Não funciona mais A falange Eu perdi a falange Aqui da pontinha do dedo Quando fecha a mão Ele fica duro aqui Consegue fechar a mão Mas o dedo fica duro Entendeu Quebrei a mão aqui também Caraca Quebrei a mão em três partes Entendeu gente E aí Começou a minha vida Eu desempregado O pessoal começou Eu já tinha um canalzinho No Youtube Tá Eu tinha uns 800 pessoas Na época O pessoal começou Eu acho que você nem sabe Ele não tinha nem conversado Discutivo ainda O pessoal começou Do Brasil Mandar mensagem pra mim Querendo fazer vaquinha Pra me dar dinheiro Pra saber Que aqui em Portugal É difícil E vendo que eu não ia Não ia poder trabalhar Eles começaram A querer mandar vaquinha Do Brasil pra cá Entendeu Inclusive teve um Um inscrito Que virou amigo Ele velto Que ele que puxou Isso daí da vaquinha Eu falei com ele Na época Não, não Faz vaquinha não Eu tenho que ser merecedor Não, mas tá quebrado Negão Eu não Eu tenho que ser merecedor E aí começou minha vida Eu no canal No Youtube Eu comecei a colocar Pro pessoal Que a partir daí Eu ia buscar os outros No aeroporto Entendeu O pessoal que chega Sem chão Chega aqui No aeroporto E fala E agora Por onde eu vou Eu já estava lá No aeroporto Esperando alguém Pra trazer pra cá Mas nessa altura aí Você caiu de moto Certo? Quebrou a mão Mas e aí Você ia buscar o pessoal No aeroporto De carro De transporte público Só com a mão Desenrolou um carro Desenrolei um carrinho Desenrolei um carrinho E comecei a buscar O pessoal com a mão Dirigindo e tal E começou o pessoal Se desfez da moto Não A moto era do trabalho A moto era do trabalho Ah Tinha o dinheiro Que vocês tinham vindo Do Brasil E aí você já tinha Um carro aqui Não Já cheguei comprando carro Cheguei praticamente Comprando um carro E aí foi que começou O seu empreendimento Em Portugal Foi aí que a minha vida Trabalhando por conta própria Foi aí que a minha vida Começou Até hoje Mais ou menos Quantas pessoas Você já atendeu Aí trazendo do aeroporto Levando pras casas No primeiro dia Sério? Pô cara Já perdeu as contas Acho que é mais de 2 mil pessoas Com certeza Caramba Que da hora Só na conta de banco Foi mais de 1.500 pessoas Que eu abri conta No banco Nossa Além de você Na hora que ele caiu de moto Ficou com a mão quebrada O que você pensou na hora? Eu fiquei desesperada Eu imaginei Agora a gente vai voltar Nós vamos voltar Eu já estava empregada Meu primeiro emprego Foi empregada de copo aqui Inclusive perto de casa 25 minutos Eu fiquei tão desesperada Que eu cheguei ao ponto E dizer pra ele Pode deixar com arrendamento Eu pago Mas eu não quero voltar Nessa altura aí Vocês já estavam morando Numa casa Ah A gente já chegou Nós chegamos aqui Com um planejamento Sabe? Com um planejamento Nós chegamos com dinheiro Pra arrendar uma casa Nós compramos um carro Mas aí não cai né Aí já fica aquela preocupação Pra dar um arrendamento As contas O carro E era nós três A gente casa Ele e o filho dele E eu e eu Agora vamos segurar Vamos segurar essa responsabilidade Eu e você Pra gente não ter que voltar Mas o filho dele Não quis muito participar Porque o filho dele Queria voltar Não gostava muito daqui Aí a gente Entrou no bom senso O pai falou assim Não Eu tenho que fazer alguma coisa Eu não posso ficar Só você Só você Só você Ele começou a buscar O pessoal no aeroporto Acordei de um narco Eu falei Confia? Aí ela Confia Então tá Vou fazer um negócio aqui Vocês que Deus quiser Comecei a buscar o pessoal No aeroporto Gente que história da hora Só que Tô gostando Tem uma coisa O principal Quando ele começou A buscar os outros No aeroporto É Bruno Ele buscava de graça É Ele pegava de graça Mas e aí? Ele buscava de graça Mas a pessoa pagava O que achasse Como é que era também O arrendamento Porque ele procurava casa Quarto também É o pessoal também Pagava o arrendamento Por que que acontece? Eu comecei a buscar primeiro No aeroporto De graça E aí o que aconteceu? Fui fazendo o nome Fui fazendo o nome Fui ficando conhecido E as pessoas começaram a Exemplo Eu tinha que vir de Lisboa Pra Porto Brasil, Lisboa, Porto Aí marcava comigo Tava no Porto Exemplo Cinco horas da tarde Aí eu lá Cinco horas da tarde No Porto Quando ligava pro pessoal Cadê você? Ah não Resolvi ficar em Lisboa Começaram a fazer isso Aí novamente Os inscritos Começaram Aí eu comecei a falar Isso no canal Aí os inscritos Começaram a falar Olha Você vai ter que mexer No bolso do povo Porque se você fizer de graça Você tá perdendo teu tempo Tá gastando teu combustível E o povo não tá te reconhecendo Então nada de graça é bom Então começa a mexer no bolso do povo Foi aí que eu comecei O trabalho de pedir um apoio à rapaziada Aí eu comecei sim a pedir O transfer, né? O famoso transfer Mas aí você fazia de graça Mas como que você fazia pra se virar? Eu me virava com o dinheiro que eu tinha no Brasil Que eu tinha cheio do Brasil Porque foi logo quando eu cheguei Então eu vim com o planejamento Eu vim com o dinheiro do Brasil Porque eu conhecia já a Europa Já tinha migrado antes pra Inglaterra Pra Londres Então eu tava fazendo com o meu dinheiro ainda Entendeu? E aí fui indo Fui fazendo isso Nesse automático aí O pessoal começou a fazer mudança O pessoal que eu trazia pra cá Começou a fazer mudança Aí qual é a mudança do imigrante? Uma mala Entendeu? Mudança aí Vou sair do rosto Achei o marcado Faz a minha mudança, Martins Eu ia no meu carro Faz a mudança Só que cresceu Isso daí cresceu Comecei a... Aí eu tive que comprar uma van Pra fazer a mudança do pessoal Que da hora Aí começou Aí minha vida foi andando Aí eu comecei a buscar E fazer mudança do pessoal Nisso eu fui ficando conhecido Os donos de rosto Começou a querer me chamar Pra fazer parceria Pra pedir pra me arrendar os rostos pra eles Aí eu comecei a fazer mudança Arrendava o rosto do pessoal E... E buscava fazer um transfer Beleza, legal Nisso Os donos de... De... Casas De... Que eu tenho aí hoje Material de construção Material de construção De obras Em casa Reformas Remoderação Os donos de obra Começaram a me procurar Pra botar gente Pra trabalhar pra eles Aí eu comecei a ficar com... Arrumar emprego Pros outros na obra Foi crescendo Aí a coisa foi crescendo Aí depois Os advogados Começaram a me procurar Pra mim É... Pra colocar eles Pra fazer É... Documentação É, documentação Essas coisas deles Assim Ser representante fiscal E tal Aí eu comecei a ficar com isso Também E aí foi indo Os donos de... Conceicionários Começaram a me chamar Pra trabalhar junto com eles Hoje em dia também Aí aluga carro daqui Aluga carro dali Tal Entendeu? Aí é isso gente Nessa brincadeira Aí eu tive que montar Um escritório Entendeu? Pra dar mais credibilidade Porque eu ficava pelas ruas De bermuda, chinelo É... E não dava credibilidade Não dava muita credibilidade Pra quem não conhecia Pra quem já seguia No canal legal Mas às vezes Exemplo Você Bruno Falava pra alguém assim Procura esse rapaz aqui Que ele vai resolver Aí chegava alguém Chegava uma alveira de chinelo De chinelo Não, não vou ali rapidinho Os outros faziam muito isso Então depois que eu abri o escritório Depois que a partir daí Que a minha vida realmente Não parou Hoje então Você ajuda a galera Que vem do Brasil Com tudo Desde a chegada Até uma casa Trabalho Tudo que tiver aí É desse jeito aí Entendeu? Posso ressaltar uma coisa? Lembrando a vocês Ele não trabalha com assessoria Muita gente fala assim Bira e você faz assessoria Não Bira Ele tem os caminhos Agora não Esse negócio de assessoria Até porque isso requer muito tempo E nessa história Todo aquele controle Só esqueceu de uma coisa Nesse negócio de Vai pra lá Busca no aeroporto Arruma rosto Ele trabalhou aqui Como segurança Aline Como assim segurança? Eu sei Porque eu ia com ele Quando eu queria Eu falava assim Eu preciso viver isso O que era viver isso? Um rapaz fazia filmagem aqui no porto De filmes De filmes Ele era lá de Lisboa Às vezes filmava na Espanha E ele colocou um anúncio Segurança privada, né? E ele nem sabia o que ia dar Com o braço quebrado O rapaz contratou Ele Pra tomar conta de umas carrinhas Que ficavam com equipamento A noite toda Com equipamento De filmagem E o cara ainda falou assim Pra ele Eu me lembro disso Como se fosse hoje Mas você vai conseguir Dar conta Com esse braço quebrado? Ah, eu acho melhor Não te contratar não Aí ele deu o valor dele A hora A hora De serviço É tal Só que o negócio Tomou uma grande proporção Sabe, Bruno? Que ele teve que contratar Gente pra trabalhar Pra ajudar A tomar conta Porque Aquilo que era um pouquinho O cara já começou A pedir mais horas Mais horas Mais horas Mais horas E vou te falar Foi deu na nossa vida Porque aquilo ali Nos ajudou muito Nessa brincadeira Teve gente que faltou Dois dias em seguida E eu trabalhei Foi trinta e poucas horas É, trabalhou 36 Mas a gente não falou Aqui ainda no canal Você era de boa, né? Pra quem tirava serviço No quartel Você já foi paraquedista No exército Lá no Rio de Janeiro Pô O serviço no quartel Lá era o quê? Era trinta horas Trinta e duas horas Seguidas Tô ligado Brasil Guerra PQD Então aconteceu isso Daí com a gente Hoje em dia Às vezes as pessoas Vê a gente aí E fala Pô Esse negão aí Com o escritório Mas não sabe a luta Todo mundo vê a festa Armada Mas ninguém vê Como foi pra armar Essa festa Ninguém sabe Cheguei com ele Trabalhar uma vez Eu falei Ah, eu quero ir contigo Na segurança Mas era só pra viver Aquela experiência Janeiro, irmão Olha, gente Janeiro Um frio E a gente com três cobertas Deu carro E não tinha lugar Pra urinar E vai atrás do carro Pega um balde E eu queria saber Eu queria viver Aquela experiência Mas era tão frio Que eu falei pra ele Desculpa Mas a partir de hoje Eu não vou mais Eu só queria saber Como é que é Realmente é puxado O que você tá fazendo aí E tal Mas só queria saber E entregou muito brasileiro Que você tava aqui também Mais uma vez Mais uma vez Esse frio aí Pra quem já esteve no quartel Também Não De boa Eu já estive no exército Também Passei uns perrengues A experiência do quartel Ajuda pra caramba Pro imigrante Não ajuda? Irmão Eu falo isso aí Pra todo mundo Ajuda pra tudo Quem for no quartel Que quiser Se planejar pra vir Faz parte do teu currículo Isso daí Porque quem não é do quartel Meu irmão Passa a perrengue Enquanto o mundo gira O infante se vira Eu vim com 100 euros E fiz acontecer Já campei Já dormi na rua Quando eu escuto essas histórias De que eu vim com 100 euros Lógico É o que eu falo Não aconselho pra ninguém também É loucura É o pau que bate em Chico Não bate em Fico A mesma sorte do João Não é do Abreu Cada um tem a sua sorte Cada um tem o seu destino Cada um tem a sua vida Escrita por Deus É o que eu penso E a gente veio com o planejamento E vou te falar Mesmo com o nosso planejamento A gente ainda teve que ir pra internet Pra pedir doação Pra dentro de casa Porque a gente não tinha nada Mais uma pergunta Que eu quero fazer pra vocês Pra deixar Que eu falo muito isso no canal Eu vim com 100 euros Não aconselho pra ninguém Aconselho muito a vir com o planejamento Eu falo que no mínimo Uns 6 meses de dinheiro aí pra galera Quanto que vocês vieram Vieram preparados pra quantos meses? Não, a gente veio com bastante dinheiro Preparado com uns 6 meses no mínimo? Não, nós viemos uns 3 meses só Acho que uns 3 ou 4 meses ainda A gente veio com bastante dinheiro Eu não me lembro de 5 mil ou 6 mil Mas vieram 5 mil euros, né? Acho que uns 5, 6 mil euros Vieram bem preparados, né? Não, nós viemos bem preparados Porque assim Nós viemos com esse valor Nós viemos com esse valor Fora passagem Fora hospedagem Já tinha Nós ficamos 17 dias na Sérvia Aí vocês vieram bem preparados E ainda passaram perrengue Passaram perrengue Perrengue que nós A gente tinha uma casa Na época, 2 anos atrás Já tava difícil achar casa, né filho? Já, já Tava difícil E o Bira comprou um carrinho velho Porque assim Às vezes as pessoas chegam aqui Naquela esperança Acho que eu vou comprar um carro do ano Porque o primeiro dia É Portugal, né? Estados Unidos Tudo começa de baixo, gente Tudo Vai comprar um carro Vou comprar um carro Que talvez tenha uma durabilidade Só de um ano Mas foi bom Deu no meu bolso Vai dar pra me locomover O pessoal vem com uma ideia Muito assim Muito Tu falou agora É Portugal, não Estados Unidos, não Exemplo Como vocês sabem Eu abro conta no banco da rapaziada, tá? O que acontece? Tem muita gente me procurando Muito Todos praticamente Você abre conta? Abre Será que você pode liberar um empréstimo pra mim? Será que você libera cartão de crédito pra mim? Será? Aí a pergunta que eu faço Será que se você tivesse um banco Você iria abrir crédito Pra qualquer uma pessoa Que não tá te dando nada Não tá te dando benefício nenhum? É igual no Brasil, gente Não pensa vocês Que vocês vão chegar aqui Que vocês vão ter Conta no banco Crédito Empréstimo iPhone novo Não é por aí, não Viajar a Europa toda Vamos lá As pessoas que tem iPhone Geralmente A pessoa Arrenda uma casa Passa seis meses Pra depois comprar um iPhone Por que passa seis meses? Quando a pessoa Arrenda uma casa Ela faz um plano Na Mel Tá bom? Inclusive também Eu trabalho na Mel também Tá bom? Ela faz um plano na Mel Então o que que acontece Esse plano da Mel Depois de seis meses Ela te dá a liberdade De você comprar um iPhone Em vinte e quatro meses Trinta e seis vezes Em trinta e seis vezes É isso aí Tu paga merreca Tu paga vinte euros Entendeu? Todo mês Então pra pessoal E pra arrendar uma casa É difícil Não é fácil Pra arrendar uma casa Você tem que ter muito calção Entendeu? É Então Tem em casa aí Que os caras estão pedindo Um ano de aluguel Se você não tiver fiador Não tiver contrato É um ano de aluguel Eu sei disso Então gente Não é por aí não Vocês vão chegar aqui Vão andar Vão engatear Vão andar Pra depois vocês terem As coisinhas de vocês Exatamente Não é o que vocês estão achando Só que a diferença É que o cara que começa de baixo Tem mais chance do que no Brasil Eu sinto isso aí Eu tô sentindo isso na minha vida É A gente continua pobre Só que a gente é um pobre na Europa Um pobre que vai com um restaurante chique Viaja de avião Com os negocinhos da hora Você não vai estar sempre viajando Mas de vez em quando Você vai Você vai poder ir Não é igual no Brasil Que você trabalha cinco, seis anos Pra poder viajar Exemplo Eu até comecei isso aí com o Bruno É difícil a gente pegar No Brasil E fala assim Com um amigo Mas meu amigo Vamos ali comer uma pizza E eu pago Pelo menos pra mim Era difícil fazer Nem me falha Aqui já é uma coisa mais tranquila Aqui é suave Aqui é tranquila Chega aqui O amigo a vida E fala assim Não, vamos dividir Não, deixa comigo Né, Bruno? É Me tirou da dieta A culpa do Dr. Gordo É a culpa do Abira me tirou da dieta Então é isso, negão Essa é a questão Vocês que vão se planejando Pra vir pra cá Gente Pensa nisso Vocês não vão chegar aqui Já comprando tudo Vocês vão engatear Pra começar a andar Se encontrar Se redescobrir Entendeu? Tudo Ah, eu faço isso E aprendi a fazer isso aqui agora Entendeu? Pô, o cara chega aqui Não sabe nem onde compra o pão Já começa por aí Né Não sabe nem onde é a padaria Onde é que eu vou comprar pão? Onde que é shopping, rapaz? Que aí no shopping ver As modas Pelo menos Tá duro Não pode comprar lá Mas quer ver as modas Onde que é o shopping Com as finanças É ruim Eu conheço gente aqui Que pode fazer 2700 Aí vocês vão tirar a conclusão De vocês Tá? As conclusões de vocês Eu conheço gente Que pode fazer 700 Mas não faz Com medo De tirar esse dinheiro Ou seja Tem gente que só faz 700 Ah não Só vou trabalhar Pra fazer 700 Senão As finanças Vão pegar no dinheiro todo É a mente dele Cada um com a sua mente Eu não penso assim Vocês vão tirar as conclusões Quanto mais você faz Quanto mais você faz Eles tiram de vocês Se tu fizer 2700 Eles vão tirar 700 Tu vai ganhar só 2000 Mas você também pode fazer Só 700 E eles vão tirar merreca Vão tirar 30 Sei lá 40 É, por aí Entendeu? Mas aí você vai ficar Só com 700 Seis cento e pouco Então vocês tiram A conclusão de vocês Tá bom gente? Pessoal gostei muito De conversar com vocês A história é muito legal Vocês estão vencendo aqui Da hora demais A Linn também ainda Tá no trampo dela Também na correria Eu trabalho Também na área da limpeza Em um hospital aqui no Porto Já tem um ano já Mesmo ele trabalhando Por conta própria E eu ainda sigo O meu caminho ainda Mas vai acabar isso A gente tá com mistério Aí mistério é coisa boa É Pra fim do ano É A gente vai comprar Eu vou comprar uma vacinha Pra ela ir para lá Mais empreendimento Mais empreendimento aí Pra ela parar de trabalhar Tô comprando um negócio aí Pra ela ir pra ela ficar bonito Tá bom gente? Gente, qual é a mensagem final aí Pra galera? Fala aí Bem, eu vou dizer assim Quem tiver oportunidade Se há oportunidade De bater na sua porta De imigrar Seja pra Portugal Seja pros Estados Unidos Seja pra onde há oportunidade Pintar pra vocês Não percam aí Não percam Não tenha medo Sentiu saudade Hoje em dia Da família Liga Tem internet Mas vá Vá Mas por favor Gente Vá Com planejamento financeiro Porque não é só aqui Que é ruim Qualquer outro lugar A gente não tá mais No nosso país Não tem quem a gente Bater na porta E pedir um açúcar Um arroz Um feijão Então se planeje financeiramente Eu digo pra vocês Eu emigrei Passei por alguns apertos Se tivesse que passar novamente Eu passaria Valeu E tá valendo a pena até hoje Pra mim tá sendo muito gratificante Só de ter segurança Até quando a gente não sabe Mas eu tenho segurança Poder andar com meu telefone Poder comer o que eu quero Ir aonde eu quero Poder ajudar um pouco Quem tá no Brasil Que são os meus filhos Pra mim isso é muito gratificante Vale todos os dias Que eu levanto cedo pra trabalhar Algumas coisas que eu já passei aqui Né Porque eu não sei se o Bruno já relatou Algumas vezes Alguns casos de xenofobia Que a gente passa Mas valeu Vale Não é todo mundo Não são todos Não são todos que fazem isso com a gente Eu trabalho com uma equipe Mas que tem, tem Eu já passei Eu já passei várias Mas hoje eu trabalho numa equipe Que todo mundo me trata muito bem Mas até conquistar o respeito Até conquistar Hoje eu até brinco com eles Quando eles falam assim pra mim Ah Tem que voltar pro teu país Eu falo Mas meu país é aqui Eu contribuo Se eu contribuo Meu país é aqui Meu presidente é Marcelo Exatamente Meu presidente é Marcelo Aí hoje eles já me respeitam Eu respeito também Porque eu tô no país deles Eu respeito eles Por estar na casa deles É meu Mas eu também respeito o país deles Meu país de origem é o Brasil Mas hoje como eu tô aqui Eu respeito a cultura Eu respeito eles Mas também peço respeito Mas é assim Eu gosto Faria tudo novamente Sem pensar duas vezes E tu vira Quando A mensagem motivacional aí Pequeno Se vocês querem vir pra cá Se vocês querem ir pra qualquer lugar do mundo Não desista não Porque se vocês perderem pra vocês Vocês não vão ganhar de ninguém Seja forte Entendeu E sempre com o planejamento Não tenta não Faz o que acontecer Se você tentar Ah vou com pouco dinheiro Vou tentar Não Já vai começar errado Junta dinheiro Junta o máximo que puder E vá pra onde vocês tiverem que ir Porque Deus Deus sabe o que faz Se não fosse pra vocês Sair do país de vocês de origem Pra tentar em outro lugar Deus não te fazia com perna não Te criava com Com que amor? Com raiz Com raiz Eu falo pra ele Que Deus não criou a gente Deus não fez a gente árvore Fez a gente ser humano Com pernas Porque se fosse pra gente fazer Morar num lugar só Eu ia criar a gente com raiz Essa aí é boa hein Valeu galera Bom demais Tamo junto Depois tá aqui no canal Na descrição O canal de vocês Manda um beijão Manda um beijão pro pessoal aí Do Brasil aí Pra todo mundo aí E teu pai também Meu vídeo né Manda um beijão pro teu pai Também É Foi dois restos também É nóis Tamo junto Obrigado Falou Falou Tamo junto Tchau 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 Tchau